Bom dia, Caião. Bom dia, Braulio. Meu nome é Gerson, falo da cidade de São Paulo. Eu estive no Rio de Janeiro nos dias 1, 2 e 3 e fui um dos privilegiados a ouvir as considerações do Caio acerca daquilo que se nomenclatura hoje como sociedade líquida. E o Caio tratou do tema sem academicismos, sem sistematizações inúteis e foi muito edificante. E para além do conteúdo foi um tempo de experiências significativas, como vê a dedicação de todo pessoal envolvido na organização, preocupado com cada detalhe para que se fizesse o melhor possível, tanto para receber a gente, e aqui vai meu agradecimento a todos do Rio, como também para preparar o ambiente para o Caio só se preocupar em trazer a mensagem. Foi um tempo ali de delicadeza, muito agradável, torcendo aqui para que no ano que vem a gente tenha um bis disso aí. E como eu te falei, Caião, a gente conversou no finalzinho da mensagem da sexta, se eu for visitar amigos aí no DF, eu vou passar aí para dar um abraço em você e no Braulio. Aliás, Braulio, te admiro para caramba, te acho muito inteligente, muito próprio, bem-humorado, e você ganhou na Mega Sena, cara, por ter esse tempo de convivência com o Caião. Tesouro que... eu sei que você já deve ter essa noção, aliás, tenho certeza de que você tem essa noção. Tá? Um beijão para vocês e obrigado. Gerson, querido, me lembro da sexta noite, você disse que viria, eu disse vá visitar o Papo de Graça. Aos domingos, eu me lembro de ter dado o endereço e ter dito que de terça a sexta, de dez e meia da manhã, a uma hora da tarde, você poderia aparecer ao vivo aqui no Papo de Graça. Eu espero que você venha o quanto antes, Gerson. Realmente lá, um momento de delicadeza. Graças a Deus, tudo que a gente faz aqui no Caminho da Graça é com muita gentileza, é com muito carinho, é com muita delicadeza e no ano que vem nós teremos bis, tris, muitas coisas. E nós vamos ter o Encontro Nacional do Caminho aqui em Brasília, vamos ter encontros em São Paulo, no Rio, vamos ter encontro provavelmente em maio, em Londres, provavelmente, eu estou fechando com o Léo, eu iria agora na viagem, mas a minha mulher tem razão, a gente, depois de vinte e tantos dias de trampo, a gente fica muito cansado hoje em dia, viajando para lá, para cá, para lá e para cá, e a gente quer chegar num lugar e esquecer. De modo que eu prefiro voltar em maio, a Londres e a alguns outros dois países da Europa, e pregar lá, e depois, quem sabe, no segundo semestre, depois da Turquia, mais para o final do ano, eu consiga dar um pulinho. Quem sabe, depende da gente se organizar para isso. É chancear, é só organizar. Chegar aí pelo sul da Flórida e ver se reunimos o maior número possível de brasileiros. No outro ano, com a graça de Deus, eu vou mais longe. Quem sabe a gente vai reunir os brasileiros da Austrália, onde eu já fui muito para pregar, e pregar muito relevantemente. Quem sabe agora a gente vai para reunir os desterrados brasileiros em outros lugares da Terra. Vocês vejam que para quem estava há quase vinte anos sem aceitaria lugar nenhum? Eu estou até bem animado agora.